Parece que o governador do Ceará, e o mano de Freitas, do PT, esqueceu que o Brasil é um estado laico. Pois é, o governador disse que irá distribuir bíblias nas escolas públicas durante o terceiro congresso Ceará-Petencostal. E a bíblia vai ter, mas será que também vai incentivar os ensinamentos das religiões de matriz africana? Será? Eu duvido. O Brasil é laico e isso tem que ficar claro para a direita e para a esquerda também. Vou chamar a Daiane Oliveira aqui na tela para explicar para a gente essa história. Quer dizer que o governador está querendo colocar de qualquer forma, para ser um termo mais tranquilo, a bíblia nas escolas. Mas antes sem perguntar se todo mundo é da mesma religião? Exatamente. É aquela história do empurrá-go ela baixa. Então, o discurso poderia até ter sido desatrelado de uma fala religiosa, mas quando a gente pega a informação que ele deu e a fala que ele fez antes de anunciar que entregaria as bíblias e colocaria as bíblias nas escolas, foi um ponto perfeito ali para a gente compreender que vai ter certamente uma intensificação, uma possibilidade com esse tipo de ação da intolerância religiosa. Porque já começa errado justamente quando não se abre um plebiscito, quando não se faz nenhum tipo de estudo, nem leva em consideração o próprio projeto que ele falou que aprovaria. O projeto tem apenas três pontos e por mais que seja uma matéria facultativa, mas vai ser inserida na grade curricular das escolas. É essa a ideia, o objetivo. E o Elmano, ele fala muito sobre a ideia de uma religião, como a religião transforma. E olha, se tivesse mais famílias religiosas, o mundo estaria diferente. Ele faz esse tipo de afirmação, que já é um absurdo por si só, né? Vou te pedir, por favor, para já colocar a fala do Elmano. Vou pedir também paciência para o pessoal do chat. Vamos ver o que ele fala, porque é um show de horrores. Para converter pessoas nas comunidades. É muito evidente que nós teríamos um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, se nós tivéssemos famílias que vivessem no seu dia a dia, a palavra de Deus. E vocês, vocês levam a mensagem de Deus onde vocês estão. Por isso, eu só quero aqui vir com muita humildade como governador, dizer ao apóstolo Zerrick, à bispo Vanessa, aos pastores e a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado a tudo que vocês fazem por levar um Ceará com o alimento mais importante para a humanidade. A palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigada, governador. E agora, com os corações em chamas, cheio de alegria, com expectativa lá no alto, prepara o teu coração. Só um momentinho, só um momentinho. Tem uma novidade aqui. Tem uma novidade? É que eu estava aqui, são aquelas coisas que eu imagino que são coisas que Deus faz acontecer. Eu estava ali do lado do apóstolo Zerrick e apareceu a Bíblia no presídio. Aí eu olhei para o apóstolo Zerrick e disse assim, apóstolo, a gente tem lei para garantir Bíblia nas nossas escolas? Aí ele disse, governador, governador, o que eu posso lhe dizer é que eu tenho um projeto. E eu estou aqui para dizer a vocês, o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado. É isso, né? Que caos. É a cara do apóstolo, ó. O apóstolo ficou feliz. Bastante. Detalhe, o apóstolo é do Republicanos e o discurso do Emmanuel é um discurso muito desta linha, né? Da linha da bancada do boi, da bala, da Bíblia. É aquele discurso que, em geral, não condiz com uma linha progressista, com uma linha mais voltada para a esquerda. Isso quer dizer que quem é da esquerda não pode ser conservador nem religioso? Não, não é isso. Inclusive, muitas das vezes, quando o próprio presidente Lula vai falar sobre religião, ele fala da mãe, ele fala da religião, ele fala do matrimônio que ele casou três vezes, mas que ele perdeu a primeira companheira que faleceu, a segunda também faleceu. Hoje, ele está casado com a Janja, mas ele acredita na instituição família, no amor, etc. E fala da religião. Pronto, ele está falando ali como pessoa. Mas, volta e meia, ele fala sobre o Estado laico e sobre os ensinamentos que deveriam ser separados ali. A religião é uma coisa, a política é outra. E achar dinheiro público com a Bíblia só seria justificável se fosse um projeto para ensinamento de todas as religiões na escola, não para apenas a religião ali cristã. Detalhe que esse projeto, que vem da linha do republicano, é um projeto que visa justamente ensinar e inserir a religião dentro das escolas, trazendo ali, por exemplo, cultura, literatura, da Bíblia antiga, Novo e Velho Testamento. Gente, isso não faz o menor sentido. E aí, qual é um dos principais problemas? Além de se gastar dinheiro público, de se manter um pensamento, o Brasil é um dos países que mais se acreditam em Deus no mundo. Esse é um ponto até interessante. 89% da população brasileira acredita em Deus, de acordo com o estudo que foi feito pelo Global Religion em 2023. A gente está empatado ali com a África do Sul, por exemplo, que são países que foram colonizados. E a gente ainda acredita nas religiões, num pensamento ali judaico-cristão e de um Deus único e salvador. Quando a gente vem para esse pensamento, a gente já entende que nenhum outro Deus serve, que a gente precisaria, que nenhum outro Deus é bom o suficiente. E aí a gente já tem um processo de doutrinação que já é complicado. E aí, colocando isso com o racismo religioso, com o racismo no Brasil, a nossa estrutura, a gente tem um ponto completo para começar a endemonizar as outras religiões. E aí, geralmente, o mais comum que a gente percebe são as religiões de matriz africana. Não que não aconteça, mas é mais difícil a gente ver, por exemplo, que aconteça com algumas outras religiões, pelo menos no Brasil. Mas as religiões de matriz africana têm um tensionamento muito maior, as pessoas são apedrejadas. E aí, vou te pedir, por favor, Luz, para colocar o segundo vídeo que aconteceu, inclusive, no Ceará. E é isso que acontece, infelizmente. Eu acho que a gente vai passar por uma situação escrota dessas. Mas eu peguei um monte disso para poder vir para o passeio dos meus pais. Estou passando por uma situação assim, que eu acho que às vezes a gente é obrigada a ficar calada. Não, esse moço que está bem aqui, que se diz teólogo, uns caralhos a quase, sei lá. Ele estava danado, estava danado, pegando, e eu falada, né? É ainda o nosso que eu estou gravando no meu vídeo. Falando as coisas, né? Dizendo que Deus era esse, Deus é aquilo, tudo bem. Eu concordo, Deus é tudo, Deus é top. Até que ele começou a falar do povo do Zé Pilito, do povo do Exu Malandro, nem conhece os moços, são molipantes. E aí, vinha aqui nele e falei, moço, isso é intolerância religiosa? Você sabia, né? Ele, danado aqui, falando algumas coisas. Aquelas moças que estão bem ali atrás, já foram racistas, já foram intolerância religiosa. Já falaram atrocidades comigo. Geralmente, esse é o comum, né? Infelizmente. Um ponto, né, dessa proposta do Elmano, perdão, o Elmano fala da proposta do apóstolo Luiz Henrique, né? Que é do Republicanos, então, um ponto dessa proposta do Republicanos é justamente, e seria a temática que pode ser ministrada por meio de aulas, seminários, palestras, semanas culturais abordando conteúdos do Antigo e do Novo Testamento, e a influência da Bíblia na literatura, cultura e na história do mundo. O interessante é que o Brasil, por exemplo, tem uma lei ali para falar sobre a cultura afro-brasileira. E é uma lei que, volta e meia, a gente tem denúncias de professores que é uma lei que a gente não consegue implementar sobre a cultura afro-brasileira, porque ainda se acha que os, né, tem um discurso assim de, não, os indígenas não aceitaram trabalhar e por isso que os colonizadores, os portugueses, né, foram ali pegar, né, chamaram alguns negros para trabalhar e eles aceitavam trabalhar naquelas condições, por isso que eles foram escravizados. Infelizmente, ainda existe um discurso muito nessa linha, porque não se fala do sequestro nem das dores da população, né, preta, afro-brasileira, infelizmente. E, exatamente por isso, que como a gente tem uma lógica de uma religião que vem ser dominante, que é uma religião que é opressiva e que vai entrar ali na lógica de doutrinação dentro das escolas, é um combo completo para a gente continuar com a perpetuação de violências, de intolerância e de racismo religioso. Vou te pedir, por favor, você, para colocar o nosso terceiro vídeo, que fala um pouquinho sobre o crescimento desse racismo religioso. Então, pessoal, primeiro agradeço o convite para estar aqui com vocês, tratando de um tema de muita relevância, importância. O aumento de 140% nas denúncias já mostra a necessidade do debate público sobre essa temática. Eu acho que tem dois elementos que a gente precisa analisar de cara em relação a esse aumento. Primeiro, porque, de fato, com um certo crescimento do extremismo no Brasil, várias intolerâncias, preconceitos e discriminações têm se aflorado e, muitas vezes, de forma mais violenta. A gente tem recebido na Câmara Legislativa do DF e a gente percebe no Brasil um aumento a ataques a terreiros de Candomblé e Ubanda e as religiões de matriz africana são um alvo prioritário, porque elas têm sido também alvo de um discurso de demonização, desqualificação dos seus rituais, das suas práticas religiosas. Então, eu acho que elas são um alvo prioritário desse tipo de discriminação e têm um vínculo com uma outra questão que é fundamental no Brasil, que é a questão do racismo. É uma questão estrutural, que estrutura todas as relações sociais. Nós estamos falando de religiões de matriz africana, das religiões dos povos negros que foram escravizados, torturados no Brasil, secundarizados, excluídos do mercado formal de trabalho, da educação, ao longo de séculos nesse país. Então, a gente está falando que isso qualifica ainda mais o tipo de intolerância que esse público, que esse segmento é alvo. Por isso, até, eles têm sido chamados hoje, não de intolerância religiosa em si, mas também racismo religioso. É isso. Pois é, a gente espera que o Elmano volte um pouquinho. Vamos tentar entender que o crescimento dos evangélicos, tanto no meio político quanto em questão de votos, e a influência, porque eles tensionam para uma certa linha que os políticos precisaram se atentar nos últimos tempos, faz com que eles tenham esse tipo de projeto, de aceitar esses projetos, e de colocar, às vezes, a questão religiosa acima da questão política. Não estou dizendo que o Elmano não possa ser católico ou evangélico, e que tenha isso na sua vida, que ache legal as pessoas irem lá e evangelizarem em todos os cantos. Mas, quando se fala em dinheiro público, não se faz sentido você pregar e defender apenas o ensino de uma religião e não das outras. E, assim, quem está muito feliz são donos de gráficas, donos de livrarias, que vão vender essas bíblias agora, para serem implementadas em todas as escolas, sem pensar, por exemplo, que tem um professor ali que pode não querer ensinar sobre a Bíblia, por exemplo, a Bíblia cristã, a Bíblia do colonizador, aquela Bíblia ali, né, com aquele pensamento, e que pode... e aí vai fazer o quê com essa pessoa, sabe? Ah, mas a criança, o adolescente, ele pode escolher também o que cursaram ou não. Ainda assim, essa escolha, isso deveria ser uma escolha pessoal de cada pessoa, de uma família, e não da escola. A gente já deveria ter abolido com isso, então, espera-se que o Elmano, ele repense essa atitude, porque será que realmente vale... Vale qualquer coisa para conseguir voto? Será que vale tudo, literalmente? O Brasil é um Estado laico, né? E quando a DAE fala sobre dinheiro público, ela fala corretíssima, porque quem coloca seu filho numa escola estadual, em geral, não pode colocar seu filho numa escola particular. Escola particular quer fazer o ensino da religião que representa o grupo que a escola representa? Tá lá, tudo bem. Agora, uma escola pública, ela é para atender a todos os públicos, né? O correto seria ou não ter nenhum ensinamento religioso envolvido, ou ensinar todos, né? Ou seja, se uma mãe que tem religião de matriz africana quer que seu filho siga essa religião e ensina, e tem os ensinamentos em casa dessa religião, ela não tem outra opção, ela tem que colocar na escola estadual, ou ele vai ser lá ensinado a partir da visão cristã? Vocês acham correto? Inverte o cenário, inverte o cenário. Se você é cristão, inverte o cenário. Você aceitaria? Então, acho que falta um pouco aí de respeito, respeito às escolhas pessoais em relação à religião, porque o Brasil é um Estado laico, por mais que não queiram, por mais que políticos não queiram, por mais que muita gente não queira, é um Estado laico, ou deveria ser. Dai, obrigado pela sua participação, viu? Eu te agradeço, Lúcia. A gente encerra agradecendo você por participar do nosso plantão nessa notícia até esse momento, e eu quero te fazer um convite, olha só. Tem um vídeo especial que está para estrear aqui no canal do Meteoro mesmo, às 21 horas do dia 12 de agosto. Então, se você está vendo esse vídeo depois, já estreou, já pode ir lá ver. Se você está assistindo antes esse vídeo, dá para deixar o seu, para ser notificado. É só clicar aqui, notify-me ou notifique-me, e você será notificado quando esse vídeo estrear, às 21 horas do dia 12 de agosto. E a gente vai falar sobre o Twitter, que está aí desde 2006, e nos últimos anos foi ganhando fama por ser uma rede tóxica dedicada a discussões intermináveis e até a baixaria. Pois é. Mas mudou alguma coisa na plataforma, e isso é fato. Agora, o pior mesmo, são as mudanças que a plataforma pode estar fazendo em você. e a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo especial aqui no canal do Meteoro, que fica o convite para você assistir. Mas é claro, é só se você quiser. Grande abraço. Até a próxima. E aí E aí Se inscreva no canal.